Olá, agulhita! Eu sou a Inigalante, especialista em moda artesanal. E depois do desafio dos 30 quadradinhos, chegou a hora da gente aprender os triângulos, que são complementares na hora de montar os looks. Por exemplo, aqui nesse vestido, eu usei os triângulos aqui na base pra gente deixar a barra reta. Nessa aula, eu vou te ensinar o triângulo tradicional mais fechadinho, que fica super legal também, fica sem buraco. E você pode fazer ele de uma cor só, ou você pode ir trocando de cor todas as carreiras, como eu vou fazer aqui. Aqui no meu canal, eu já ensinei 30 quadradinhos diferentes pra você fazer um quadrado por dia e juntar tudo pra fazer uma peça. E também já expliquei algumas formas de montagens e costuras. Dessa forma, você fica livre pra criar a sua peça e aprender a ler gráficos de uma vez por todas, de forma super leve e divertida. Eu sou Ani Galante, e se você não me segue, já me segue aqui, pra você não perder mais nada. Então, agulha da Tivá! Pra fazer esse quadradinho fechado, eu peguei uns restinhos de fio visco da Escola de Artes Manuais e peguei uma agulha 3,5. Vamos precisar de uma tesourinha, uma agulhinha de arremate, sorriso no rosto, boa vontade. E a gente vai ver como é simples quando a gente pega qualquer receita de um quadrado e dividindo ela no meio, a gente tem um triângulo. Então, a gente vai simplesmente apagar essa parte aqui toda da receita, que não interessa pra gente. E você vai ver como é fácil transformar a receita do quadrado em triângulo. Então, a gente já tem um desafio aí com 30 quadrados. Então, se você já fez algum quadrado lá, você pode tentar fazer o encaixe do triângulo também. Então, bora lá! A gente vai iniciar fazendo quatro correntinhas, nozinho corrediço, uma, duas, três, quatro correntes. Vem na primeira correntinha, introduz a agulha, pega o fio lá atrás e tira tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é esse pontinho pretinho aqui. Vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai colocar dois altos, laça, introduz no buracão, aquele anelzinho, ó, que a gente criou aqui. Pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira dois, pega, tira dois. Isso é o ponto alto. Vão ser dois altos, então, mais um desse, e um alto duplo. O alto duplo é duas laçadas, introduz o buracão, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio, tira duas argolinhas, pega, tira duas argolinhas, pega, tira duas argolinhas. E a gente vai espelhar pro outro lado. Então, agora, a gente vai ter um duplo, dois altos e um duplo, tudo nesse mesmo buracão. Então, vamos lá. Um duplo, laça duas vezes, pega o fio lá atrás e vai tirando em duas argolinhas. Dois altos, laçou, introduziu, pega lá atrás, tira pra frente, pega, tira dois, pega, tira dois. Laçou, introduziu, pega lá atrás, tira pra frente, pega, tira dois, pega, tira dois. E pra finalizar, um alto duplo. Se você quiser continuar com a mesma cor, você vai virar e vai transformar o primeiro ponto alto duplo aqui em quatro correntes. E onde tem as correntes aqui, um ponto alto duplo. Você vai mudar de lado. No meu caso, eu quero trocar de cor. Então, eu vou fazer ele coloridinho. Então, eu vou trabalhar sempre do lado direito. Nozinho corrediço. aqui, eu vou fazer quatro correntes e dois pontos altos já no primeiro ponto de base aqui. Então, ó, peguei o pontinho. Vou subir quatro correntes. Nesse mesmo ponto de base, eu vou colocar dois pontos altos. Vou colocar um ponto pra cada ponto de base aqui, alto também. Esse ponto alto é pegando as duas argolinhas aqui de cima. E eu já vou conduzindo esse fio aqui pra já arrematar. Então, fez dois altos. Aqui, nesses dois próximos pontos, é onde forma a quina. Então, a gente espelha, ó, dois altos e um duplo, um duplo e dois altos. Ó, dois altos e um duplo, um duplo e dois altos. Vamos lá. Sempre pegando as duas argolinhas de cima. Dois altos e um duplo, que dá duas laçadinhas na agulha. E aí, espelha. um duplo e dois altos no próximo ponto de base. Aí, vão ser dois pontos altos sozinhos, um pra cada ponto de base. E dois altos e um alto duplo nesse último ponto. Olha que fofinho que está ficando o nosso triângulo. Vou trocar de cor novamente, mas o que eu quero que você entenda é que a única coisa que acontece aqui é que a gente tem a quina, que é a parte aqui que forma esse bico. Então, eu tenho essa repetição, ó, quando chega na quina dois altos, um duplo, um duplo, dois altos. Sempre, ó, dois altos, um duplo, um duplo, dois altos. Do próximo, dois altos, um duplo, um duplo, dois altos. E você pode crescer nesse quadrado pra sempre, até o tamanho que você quiser. E a lateral é a mesma coisa. A gente sempre começa com quatro correntes e dois altos no mesmo ponto de base e finaliza com dois altos e um alto duplo no mesmo ponto de base. Sempre. E é uma eterna repetição, independente de quantas cores você queira colocar. Então, é muito legal. Então, vamos encaixar a nossa próxima cor e inicia, como sempre, quatro correntinhas e dois altos no mesmo ponto de base. Todo o restante é ponto sobre ponto até chegar na quina. No caso dessa próxima carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, caso você goste de contar. Se não, se você é iniciante, marca aqui onde é a quina pra você ficar à vontade e não precisar ficar contando. Quando você chegar no marcador, você sabe que é a hora de fazer a quina. Chegou na quina, dois altos, um alto duplo num ponto, vai pro próximo ponto, um alto duplo e dois altos e ponto sobre ponto. até chegar lá na base onde a gente vai fazer novamente dois altos e um alto duplo. olha aqui nosso triangulinho todo fechadinho sem nenhum buraco eu gosto muito assim. Vou pôr mais uma corzinha e vai ser a nossa última carreira e a gente vai fazer exatamente igual. inicia pegando a argolinha lá atrás puxa pra frente quatro correntinhas dois pontos altos no mesmo ponto de base ponto sobre ponto até chegar na quina dois altos e um alto duplo quando chegar aqui na quina todos no mesmo ponto de base vai pro ponto da frente um alto duplo e dois altos no mesmo ponto de base e ponto sobre ponto até o final e aí lá no final a gente vai fazer a mesma coisa das outras carreiras dois altos e um alto duplo. Terminou o triângulo ajeita ele aí direitinho o que eu acho mais mágico é que fica exatamente igual a nossa receitinha né é muito maravilhoso vai dar o nozinho aqui final vai arrematar todos os fios e tcharam muito fácil né agulhita mais uma vez você arrasou e já aprendeu mais um grande passo nesse universo da união de formas geométricas pra fazer roupas em crochê espero que você aproveite todo o conteúdo do desafio dos 30 quadrados e aprenda a ler os gráficos de uma vez por todas se você é nova por aqui já deixa seu like seu comentário aqui embaixo se inscreve no canal já clica no sininho assim você fica por dentro de todos os vídeos com peças lindas que eu posto por aqui se você quiser aprender todos esses modelos que estão aparecendo aqui na tela eu te convido pra conhecer o portal EAM que é um portal online onde eu explico passo a passo de infinitas peças de crochê e tricô pra você virar uma profissional e vender ou mesmo só pra fazer peças lindas pra você ou pra dar de presente vou deixar o link do portal aqui embaixo do vídeo na descrição quando você fizer aí os seus triângulos tira uma foto bem linda e coloca a hashtag desafio 30 quadrados e me marca lá no Instagram ou no TikTok arroba anigalante porque eu adoro ver e repostar tudo que vocês estão fazendo inclusive se você ainda não me segue por lá essa é a hora se você fica por dentro de tudo que acontece aqui no meu ateliê arroba anigalante aproveita também e segue a escola de artes manuais pra saber todas as novidades de vídeos e conteúdos sobre esse universo infinito do saber manual bom é isso aí bora arrasar um super beijo e agulhas ativar